o vanessa peter agora sim só uma questão está que me deu agora sim moleque é nossa mas só que eu sou um péssimo piloto valeu o senhor está caminhando os obreiros ali né caraca sim esse cara tá querendo o que fazer na minha casa em os conhece meu pai será uou se é que eu vou morar com a chamei né uai uou vamos treinar com a minha moto calma aí vamos tentar passar do trem caraca nossa meu pai vai falar peter o que é isso eu vou falar uma moto não tem estágio com o senhor estar aqui é eu já sei de caraca mano e se é que ainda tem um carro lá em não vários carros lá e eu o posto bem atrás da minha casa tem várias motos aqui mas eu só preciso só de uma tá aí esse carro anda sozinho esse carro que eu vou levar para cá caraca agora esse que meu carro aqui tá top uhul homem-aranha dirigindo bb de meu carro é agora como é que eu vou sair daqui vai 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 velas furiosas é tem vários carros bem da hora né mãe mas o senhor está aqui resolveu me dar logo isso uou outro é mas eu só quero esses dois mesmo bom vamos indo esse meu carro aqui novo velho e o senhor está aqui diz que a gasolina não acaba mas velho eu sempre quis fazer isso que foi a gente que eu tava caçando os ladrões de armas né os caras vão falar um homem-aranha os caras vão falar um homem-aranha quando eu chegar ó lá tem civis ali mano uou e o cara do caminhão tá buzinando tá qualquer coisa parece um carrinho de compra é ele é essas tecnologias do senhor stark meio maluca e aí uou é deixa meu carro aí ai meu pai não pode saber que eu ia eu ai eu fui burro é eu fui burro e aí